Olá, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou proposta que proíbe o governo de cancelar, interromper, cortar ou reduzir os valores das bolsas de pesquisa. Eu converso agora com a relatora da proposta, deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, se ainda não era algo de conhecimento geral, a pandemia parece ter deixado evidente a importância da pesquisa científica. Sem isso, não teria sido possível desenvolver vacinas, identificar variantes do vírus e por aí vai. Mas mesmo assim, pesquisadores que estavam atuando, inclusive nessa área, tiveram suas bolsas cortadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o projeto. Parece bem assustador que em tempos como esses a gente esteja discutindo exatamente a necessidade de criar um projeto de lei que proíba cortes de projetos e de bolsas, porque isso é óbvio. Quando você corta a bolsa de um professor, de um pesquisador, de um estudante que está andando com a sua pesquisa, o que vai acontecer? Ele vai parar o que está fazendo, a pesquisa vai ser suspensa e isso traz um atraso para a ciência e tecnologia do país. Portanto, o projeto 2926 é de 2019, é de autoria do deputado federal Márcio Geren. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas já no início do governo Bolsonaro, o Entralbe, que era então ministro da educação daquele período, que saiu daqui fugido, ele fez um corte linear de 30% nas verbas das universidades públicas. Isso naturalmente atingiu pesquisa, atingiu a educação do país. Deputada, e aí a senhora comentou um ponto, que era exatamente o segundo que eu queria falar, que é o seguinte, essas pesquisas, elas são feitas, na grande maioria das vezes, em parceria com outros países. Os países compartilham as informações, os centros de pesquisa compartilham as informações. E, de repente, os nossos pesquisadores são obrigados a sair, porque não tem como se sustentar. Muitos são estudantes que vivem da bolsa de pesquisa, vivem para a pesquisa, da bolsa de pesquisa, e isso tem impacto não só para essas pessoas individualmente, mas, inclusive, para essas parcerias que o Brasil pode fazer no futuro. Porque as universidades estrangeiras vão dizer, bom, eu vou fazer parceria com a universidade brasileira e daqui a pouco eles não vão poder continuar? Maristela, você tem completa razão. Infelizmente, o governo Bolsonaro tem nos criado esses constrangimentos. Por isso a importância dessa cidade de um projeto como esse. Imagina que nós estamos com pesquisadores no exterior, fazendo pesquisa, como você mesmo abordou. Pesquisas importantes para o país. E vale lembrar que 95% dos pesquisadores que atuam no Brasil, que têm especialmente estas parcerias, são de universidades públicas, de institutos públicos. Aí, de repente, ele está no meio da pesquisa num outro país e o governo corta a pesquisa dele, corta recursos para o trabalho que ele está fazendo. Isso é constrangedor para o país, isso é constrangedor para o pesquisador, isso é constrangedor para a unidade de educação, de pesquisa, e isso é um atraso real na pesquisa do país. Então, não é só esses cortes. Veja bem, eu estava aqui dando uma lida, eu sou presidente da subcomissão que estuda o 5G e acompanha a sua implementação no país. Eu não sei se a população sabe, mas a CITEC é a única empresa do Brasil que faz exatamente, aliás, em toda a América Latina, que faz os semicondutores, que é o necessário para qualquer indústria hoje funcionar no país, especialmente quando nós estamos nas portas da indústria 4.0. O que faz o presidente? Manda fechar essa empresa, quer privatizar, quer acabar com a empresa, que é a única que nós temos. Então, isso é ferir de morte a pesquisa, isso é ferir de morte o trabalho dos pesquisadores, isso é ferir de morte a ciência no Brasil. Deputada, a senhora falou do 5G, da quarta revolução industrial também, mas tem algo que é muito próximo, muito real, que é fácil de ver o impacto da pesquisa científica, que é a agricultura brasileira. Agricultura, o agronegócio brasileiro responde muitas vezes pelo pouco crescimento que o PIB tem no Brasil, pelo resultado positivo da balança comercial, e o que a gente tem hoje é resultado de muita pesquisa científica feita pela Embrapa, com apoio de universidades e parcerias de universidades. Começou lá atrás isso. Eu acho que esse é um outro exemplo importante para trazer para quem nos assiste. Se você conversa hoje com qualquer pesquisador da Embrapa, eles estão desesperados pela falta de apoio que o governo federal tem dado. Isso acontece nos institutos de pesquisa, isso acontece nas universidades públicas. Agora mesmo, a nossa CAPES, recentemente, teve um corte de quase um bilhão de reais. Imagina isso na pesquisa. E a nossa produção agrária já sabe exatamente que precisa de inovação, exatamente para evitar desmatamento, exatamente para evitar as queimadas, porque o mundo está muito exigente. O mundo não quer produtos de áreas devastadas ou degradadas, ou áreas de invasões, ou madeira de fruto de invasão de terras indígenas. Para isso, você precisa de pesquisa, para fazer inovações, para ter grandes produções. Mas o governo tem tirado o recurso da universidade da pesquisa. O Brasil está se atrasando. Imagina que agora, no 5G, o Brasil não concorre nem de longe com nenhuma das empresas estrangeiras que já estão no Brasil desde o 3G. 3G, 4G e agora 5G. A Nokia, a Huawei e outras empresas brasileiras. Eu estava até com elas anotadas aqui. Mas a gente não concorre com elas, porque a gente não tem pesquisa nessa área, não tem estudo nessa área. Aqui, olha, a Huawei, a Ericsson, a Samsung e a Nokia. Todas as empresas estrangeiras. A gente nem disputa com elas. Deputada, para a gente encerrar a nossa conversa, voltando então ao projeto. Então, a ideia do projeto é proibir que os órgãos de governo que trabalham, que cuidam dessas questões de pesquisa, cortem, reduzam, façam qualquer coisa negativa, vamos dizer assim, em relação às bolsas de pesquisa, até que elas sejam concluídas. É isso. O projeto, como eu disse no início, é o óbvio. É para trazer segurança e continuidade à pesquisa e ao pesquisador. E incentivar a pesquisa e a ciência no país. Porque o projeto proíbe exatamente qualquer tipo de corte, qualquer descontinuidade, qualquer falta de incentivo, a pesquisa em andamento, a bolsa que já foi cedida ao pesquisador. É óbvio isso. Mas, infelizmente, em tempos de governo Bolsonaro, é preciso botar isso em lei, proibindo que você corte dinheiro de pesquisa que está em andamento. Corte bolsa de estudo do pesquisador que já está pesquisando. Deputada, muito obrigada. Eu conversei com a deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, que foi relatora do projeto de lei 2926, de 2019, que proíbe o governo de cancelar, interromper, cortar ou reduzir os valores das bolsas de pesquisa. Esse projeto é do deputado Márcio Gerri, também do PCdoB, mas do PCdoB do Maranhão. Se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta na Câmara dos Deputados, você pode, na página da Câmara, no alto da página, clicar em Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, marcar PL 2926, ano 2019, cadastrar o seu e-mail e você passa a ser notificado de todo o andamento dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto